Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de um determinante de terceira ordem utilizando a regra de Sahi. Começamos repetindo as duas primeiras colunas na direita da forma que você vê aqui. Multiplicamos os elementos da diagonal principal e anotamos o resultado. Como uma vez 2 é 2 e duas vezes 3 é 6, anotamos o 6. Passamos agora para essa outra diagonal paralela à diagonal principal. Multiplicamos seus elementos e anotamos o resultado. Uma vez 2 é 2 e duas vezes 1 é 2, então anotamos 2. Seguindo em frente agora vamos para essa outra diagonal paralela à diagonal principal. Multiplicamos seus elementos e anotamos o resultado. Uma vez 1 é 1, uma vez 2 é 2, então anotamos o 2. Quando trabalhamos com a diagonal principal e também com as paralelas a ela, sempre multiplicamos os elementos. O resultado que der em cada caso, anotamos com o sinal que for. Dessa vez temos três números positivos, então a gente pode indicar isso com o sinal de mais aqui na frente de cada número. Essa parte acabou. Agora multiplicamos os elementos da diagonal secundária e anotamos o oposto do resultado em cada caso. Veja, como uma vez 2 é 2 e duas vezes 1 é 2, anotamos o oposto desse valor, isto é, anotamos menos 2. Passando agora para essa paralela à diagonal secundária, multiplicamos seus elementos e anotamos o oposto do resultado. Como uma vez 2 é 2 e duas vezes 2 é 4, anotamos o oposto, isto é, anotamos menos 4. Mais uma vez, caminhando paralelamente à diagonal secundária, multiplicamos os elementos desta diagonal aqui e anotamos o oposto do resultado. Como uma vez 1 é 1 e uma vez 3 é 3, anotamos menos 3, ou seja, o oposto de 3. Agora basta adicionar todos esses números obtidos. Nesta parte aqui temos menos 2, menos 4, menos 6, menos 6 com menos 3, menos 9. Nesta outra parte temos mais 6, mais 2, mais 8, mais 2, mais 10. Então, 10 aqui positivo. Finalmente, menos 9 com mais 10 dá 1. Então, você precisa saber trabalhar bem com a regra dos sinais ali, para multiplicação e também para adição. Então, o valor do determinante é 1. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!